O boneco mais completo do jogo atualmente. Eu dou com a EB, porque ela tem a MP compacta, né? Que ela é pra destruir a elektrinha. Ela tem caçada pelo mapa, ela tem arma longa, ela tem arma curta. Vamos que vamos. Só precisa começar a partida agora, né? Demorou, mas foi. A 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 Essa arma da Dokkaebi, ela estoura o sapão? Não lembro. Não lembro, não lembro. Deu estar a arma principal, né, mano? Mosquei. Eu joguei certinho, eu só errei o tiro. Não, 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 não imaginei que o recall ia ser tão cabuloso. Fala pra gente que eu tô pensando em começar a jogar R6. Será que vira? Será que vira o quê? Como assim será que vira o jogo? O jogo fecha a partida, você tem que aprender tudo. Não entendi o será que vira. Não entendi, não entendi. Se não virar fica tranquilo que eu o vira. Caralho, chat, às vezes quando eu penso que tô mal, vocês vão lá e vocês mostram que vocês estão pior, né, mano? Hum, esse carinha na janela foi sagaz, hein? Salve, Gustavão. Obrigado pelo Prime, mano. Ai, mano, como eu odeio esse mapa. Eu gostei da Doquinha, é que eu mosquei, cara. Nossa, ela tem a CZ-75, é bem melhor. Fala isso com uma convicção de quem parece que eu sei alguma coisa, né? Esse mapa é horrível, cara, e sempre foi, né? E sempre será. O mapa é mais esquisito desse jogo, mano. Ai, ai. Não tô, não tô, não tô jogando Rankeds, não, cara. Ai, ai. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Como estão os novos recorders? Ok, mano, dá pra prender rápido. Salve, Icarela. Tente fazer MD-10 não, cara, não pretendo. Porque eu viajo na segunda, né? Então, eu não sei se eu devo jogar até lá. Amanhã, por exemplo, já tem jogo novo. Não sei se eu vou jogar o joguinho novo tal. A real mesmo é que não tenho planos, não. Não sei se eu vou jogar o joguinho. indemn镯, remédia de fogo. Vai pra cá. Eles vão ter um diálogo muito profundo aí, tá bonitinho, já vejo o que está acontecendo E aí, desculpe-me, não consegui, desculpe-me, desculpe-me Caralho Meu Deus, cara, que isso, o cara tem 16 milt, o que está rolando? Caralho Levanta o Bill Estou em uma sequência ruim, 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 não acho que o laser da arma é ruim, cara não, o hipfire dela é muito bom, mas ela entrega, né, pouquinho, isso que é foda Arte do zero, obrigado pelo Prime, mano Mas eu acho que vou ter que começar a tirar o laser, estou vendo que a galera de fato está começando a notar muito Vamos ver se eu melhoro minha play sem o laser Terceiro, canto mais do Iron Mas isso não é Iron, é o cu da mãe Não, não é muito bom essa porra, não é isso aí, 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 eu recebi-me em 15 vezes Oh, mas ele é bonzão, né, mano Gosto dessa porra Não é isso aí, não é isso aí Não é isso aí Não é isso aí Nem fodendo Nem fodendo Era o copo, cara, que não estava deixando meu bagulho abrir Não é isso aí Device placed Device set Device set O ping 1 já está para entrar na portinha aqui, olha ốt O... Reloading 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 O que é? O boneco só explodiu, voou Sei que o Capcom era só da defesa Olha rapaz, que bala Acei, é o cu da mãe Estranho né mano, que susto que eu tomei Segundo sala de exposições Dockizada Chama Oh que baloso Ai ai Foi arriscado esse tiro que eu dei embaixo da perna do maluco ali hein Mas que foi legal, foi legal É o cu da mãe Ai é câmera, puta que merda Ótimo Nossa, eu devia ter fechado, ele ia cair com o cu na minha cara O que é isso? Não, não, não Meu Deus, eu pinei muito Moleque, eu meti um 4k de Rick, velho Ia ser meu 5k do dia Cara, e tinha dois, mas só tinha um ping E como eu vi só um ping, eu falei É só um cara, mas era dois caras, velho Porra Mas tava com o celular, eles precisam de 4k de Rick e do Rick and Morty Que isso, velho, tá lá dele Vai Ah, não Meu Deus, cara Ah, mano Rolou meu 4kzinho Mas podia ter sido um 5k, velho Se eu tivesse aquele duplo ping ali, mano Eu ia chegar Tudo bem, vai Vamos embora Cara, e detalhe, eu tava marotando de doc, né Esse é o nível da minha gameplay E eu vou repetir a dose Só agora eu vou jogar na base Que lugar que é? O restaurante e sala das aves Eu falei Ei Ei, eu vou dar Ei Secure the area Keep the bombs protected Da hora, o time tá fortalecendo tudo Aí eu fui, eu tirei um quadro da parede Não, 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 não Não, 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 não Tá lá, né, meu parceirinho Vivendo e aprendendo, meu Na cidade do doc Nossa, me fodeu Essa cara, não tem Eu não me enrolo, velho Reloading! Reloading! Ai, tá deitado Por isso que eu não vi, velho Caralho, não vi, mano Puta vida, vamos, time Essa win é nossa, time Eu acredito, noob opressor E rasga Explode, meu filho Oxi Tá plantando Só que é bait Caralho, velho Nice win, hein, mano Me passou em placar ali, merecido Merecido, merecido Merecido, merecido O cara jogou demais, filho Que isso, velho Fiquei nervoso Eu tô aqui, ó Foi boa essa partida, hein, caralho